Tá tudo bem, vocês estão conseguindo acompanhar então, né? Eu não sei se vocês fizeram a prova de... Acho que a Amanda não fez, né? Talvez a Fernanda tenha feito. Eu não fiz, não. A prova de recuperação, eu já existei as notas, tá? Então, quem teve alguma melhora na nota, então eu já modifiquei lá na escola web, tá bom? Tá bom. Aí depois dá uma olhadinha lá, eu não tenho decorado aqui, mas de qualquer forma já tá registrada. Se não mudou nada, se a nota não mudou, significa que a sua nota original, né? Antes da recuperação, tava mais alta, então não mudou, né? Porque lembra que eu falei com vocês que ficava sempre a nota mais alta, né? Tá? É só pra esclarecer. Maria Clara acabou de entrar. Tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou começar, gente, como fica gravado e mesmo que os alunos venham entrando depois, tem a chance de ver o vídeo depois, né? O vídeo, gente, esse vídeo referentear é o nosso encontro das aulas, né? Aqui no YouTube. Ele vai ficar disponível na pasta da plataforma Unui. Então, por exemplo, esse de hoje, que a gente tá gravando hoje, se você for lá na pasta do planejamento da aula do dia 15, esse vídeo vai estar lá. Ele só tem uns dias, já demora alguns dias, porque normalmente eu tô postando os vídeos na aula seguinte. Então, na segunda-feira, eu vou pegar o link da aula de hoje e vou postar nessa pasta, tá bom? Do dia 15. Então, só pra que vocês se achem depois. Então, o link, por exemplo, da nossa aula passada, da aula do dia 11, já está na pasta referente ao dia 11. Então, se vocês depois puderem entrar lá, dá uma olhadinha. Tá lá, vai estar na pasta do planejamento, vai estar do dia 11. Se você clicar lá, o link já vai estar disponível, tá bom? Aí você tem como assistir novamente, se você estava aqui ou se por acaso, por algum motivo, você perdeu essa aula, você tem como assistir. Uma outra coisa importante, não sei se vocês já observaram, é que foi pedido que a gente colocasse agora todos os planejamentos dentro de uma grande pasta do bimestre. Então, eu já fiz isso, não há agora na biblioteca de classe de vocês, tem uma pasta escrito segundo bimestre, né? E biologia, primeiro ano. Dentro dessa pasta, todas as pastas de planejamento do segundo bimestre vão ficar dentro dessa pasta, tá bom? É só pra poder organizar e ficar separado do material que a gente postou durante o primeiro bimestre. Pra ficar mais organizado, vocês não tem que ficar olhando naquele monte de pasta, tá? Procurando a data, tá bom? Foi só pra facilitar e ficar mais organizado. Minha tentativa mesmo de ir sempre melhorando, tá? A outra informação que é importantíssima é que os nossos horários de encontro aqui no Zoom, eles não vão mais acontecer exatamente nos 30 minutos finais, tá? Foi pedido pra gente colocar horários específicos nos nossos encontros, tá bom? Então, na nossa aula de segunda-feira, que começa às 7 horas, né? O nosso primeiro horário, nosso encontro era 8h10, agora o nosso encontro vai ser 8h30, tá bom? Mas vai estar no planejamento bonitinho de segunda-feira, então não tem dúvida. É só pra vocês ficarem atentos que agora o horário de encontro no Zoom, no primeiro tempo, é 8h30, tá bom? Quando a gente tem aula no segundo horário, que é sexta-feira, né? Hoje, a partir então da semana que vem, nossa aula de sexta-feira e nosso encontro no Zoom, né? O encontro no Zoom específico da aula de sexta-feira vai acontecer às 10h da manhã, tá bom? Então, antes era 10h10, agora vai ser 10h da manhã. E acho que basicamente é isso que são os horários que a gente se encontra, tá? Isso, na verdade, gente, toda primeira, segunda e terceira aula de vocês, a ideia é que os encontros no Zoom sejam feitos nesses horários, tá? Então, o primeiro horário, você sempre vai ter o Zoom 8h30, o segundo horário, sempre o Zoom mais 10h, terceiro horário, que não é o nosso caso, a gente não tem aula no terceiro horário, 11h30 da manhã, tá bom? Mas só para vocês ficarem ligados que para a semana que vem, vocês podem aí, de repente, identificar algumas mudanças nos horários do Zoom. Então, fiquem atentos no planejamento para a hora marcada, tá bom? Me dá só um ok de que vocês entenderam ou se tem alguma dúvida. Ah, entendi, bom. Entendi. Tá, beleza, então. Então, segunda-feira a gente se encontra às 8h30, um pouquinho mais tarde, né? É bom que dá mais de um tempo aí de se programar de manhã e tal, então, às 8h30 a gente se encontra aqui, tá? Aí, gente, eu vou começar o que eu planejei para o nosso encontro de hoje. Eu gostaria que tivesse mais alunos aqui com a gente, mas já vou iniciar para a gente poder aproveitar esse tempo, né? Então, vamos lá. A hora que eu pedi para te avisar é que ela não conseguiu entrar porque a internet dela está muito fraca. É, porque hoje tem esse problema. Até eu já aproveito para avisar também. Quando chove, né? Pelo menos aqui em casa, venta muito e tal e muitas vezes eu fico sem bom sinal. Então, se eu cair, me espera que eu com certeza vou estar tentando voltar, tá bom? A outra coisa que eu ia falar com vocês, talvez nem seja o caso, tá? Porque eu acho que a maioria que está aqui foram justamente as pessoas que fizeram. Mas eu vou falar para poder ficar registrado no vídeo e que outros alunos consigam ver, tá? Eu verifiquei o exercício que eu olho hoje, que é algo que foi passado na segunda-feira, no dia 11. Somente cinco alunos fizeram, tá? Então, eu vou deixar aqui já o registro aqui no vídeo pedindo para que esses alunos, que não fizeram, né? Façam esses exercícios, porque é super importante. No final do bimestre, gente, acaba que faz muita diferença, tá bom? Na nota. E uma outra coisa que eu fiz também, que eu acho que é importante. Esse nosso momento de fórum e Zoom é o momento que a gente consegue se falar, né? Se conectar. Então, eu estou dando muita importância para os fóruns e para as nossas videoconferências, porque é o momento que a gente consegue trocar a informação, tá? Tanto é que aqueles alunos que, porventura, precisaram de algum ajuste de nota e tal a mais, eu justamente levei em consideração a participação no fórum. Então, não deixem de participar, tá? Ou no fórum lá da plataforma e sempre que possível aqui no Zoom, que é onde a gente se vê mesmo, tá bom? Tá bom. Eu vou só pegar aqui o link e vou compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Então, eu vou, ó, não repara a quantidade de coisa aberta não, tá, gente? Isso só fica como? Um dez escuro. Prontinho, vou botar aqui só para a gente poder ficar... Não sei se eu consigo puxar aqui. Eu separei esse vídeo, gente. Vou tentar dar um pausa aqui. Eu separei esse vídeo, que é um vídeo que fala... Bom, a aula de hoje, né? O que foi separado de material para vocês hoje, está relacionado à estrutura de membrana e transporte pela membrana. Então, na verdade, eu separei esse vídeo justamente para que vocês visualizassem esse processo, tá bom? Então, eu vou passar o vídeo para vocês. Depois eu posso colocar lá na plataforma. Não vão ir. Eu boto o link. Já posso até copiar para vocês aqui. O link. E vou deixar, ó. Link. Tá bom? Já deixo copiado aqui. Prontinho. E aí, para que vocês possam assistir caso queiram depois, tá bom? Então, eu vou colocar... É mais para vocês visualizarem o processo como um todo. Vocês conseguiram me dar só um ok, sim ou não? Vocês conseguiram já começar a olhar o material de hoje? Chegaram a ver? Sim. Sim. Ótimo. Que falava justamente da função da membrana, né? Então, você tem... A estrutura de membrana está diretamente relacionada com a função que ela desempenha. É uma estrutura que é formada por uma bicamada, né? Duas camadas de fosfolipídios. Com proteínas associadas a esses fosfolipídios. Eu até fiz uma videoaula para vocês com resumão sobre estrutura e função das membranas. Pelo fato dela ser uma bicamada fosfolipídica, o que acontece, né? Que você fica com... Então, aqui uma camada, aqui outra. A região onde tem o fosfato, o agrupamento de fosfato, né? Que dá esse nome fosfolipídio. Essa região é hidrofílica, ok? Então, ela fica em contato com a água sem grandes problemas. A região mais interna aqui, ela é hidrofóbica. Porque, afinal de contas, lembra que a gente viu em bioquímica que lipídios, né? Nessa classe de substâncias estão os óleos e gorduras, né? E, portanto, o óleo e gordura é hidrofóbico. Se você pegar um copo de água e jogar uma gota de óleo, você vai ver que essa gota, ela não vai se desfazer nessa água, né? Ela vai formar uma gotinha, vai continuar uma gota, justamente por sua propriedade hidrofóbica. E aí, aquele interior ali da gota, que tá o óleo, né? Fica todo concentrado ali naquela gota. O que acontece com o fato da membrana ter essa propriedade, né? É que muitas substâncias que são hidrofílicas, elas não conseguem passar diretamente pela membrana, né? Não conseguem passar diretamente por essa região hidrofóbica, tá? Essa região da membrana que você tem, então, a parte lipídica. Então, as proteínas de membrana ajudam muito nesse processo. Então, muitas vezes formando canais que permitem a passagem, né? Muitas vezes sendo proteínas que fazem mesmo, se ligam às substâncias e transportam essas substâncias. Então, a estrutura de membrana, né? O fato de você ter uma bicamada fosfolipídica, o fato de você ter proteínas inseridas ali, né? Proteínas periféricas. Isso tudo tá relacionado com a função da membrana. Função de transporte, função de divisão do que é dentro e fora da célula. Porque se tem uma camada ali, né? As substâncias não passam livremente por essa camada. Existe uma permeabilidade seletiva. Então, justamente por conta da propriedade da membrana, algumas coisas serão capazes de passar, outras não. E por isso a gente diz que existe uma permeabilidade seletiva. Não é tudo que passa, ok? E a função das proteínas é diretamente relacionada. Muitas vezes com esse transporte. Muitas vezes com sinalização. Então, o entendimento do meio externo, né? Muitas substâncias funcionam como receptores para ligarem moléculas que estão no meio externo e levar uma resposta da célula. Enfim, a estrutura de membrana está diretamente relacionada com as funções que essa membrana desempenha. E é mais ou menos isso que esse vídeo vai falar de uma maneira bem geral, mais para você visualizar. Porque eu venho falando isso desde o início, né? Quando a gente começou esse módulo. Agora a gente está vendo estruturas microscópicas. E aí, é importante você tentar visualizar essas estruturas microscópicas porque elas estão em pleno funcionamento. Então, é bom você tentar fazer na sua cabeça, né? Mentalizar como essas estruturas presentes na célula elas estão funcionando. e como elas trabalham de maneira integrada, tá bom? Então, a ideia do vídeo aqui é justamente para a gente ver isso. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Então, vamos lá. Eu vou iniciar o vídeo, ok? Vamos lá. Nós recebemos todas as moléculas e orgânica de comida. Antes de usar as moléculas que comermos, elas têm que entrar em nós, começando com as células alcançando a pequena intestina. Vamos lá. A célula de membrana é selectivamente permeável. Algumas moléculas podem se mover ao lado, outros não. Como as moléculas entrar e deixam? E aí, gente, falando diretamente do transporte passivo direto pela membrana, né? Então, mostrando substâncias lipídicas mais concentradas em uma porção, né? Aqui nessa área externa e menos concentradas na porção interna. Mostrando, então, que essas substâncias são capazes de passar diretamente pela membrana do local onde elas estão mais concentradas para o lugar onde elas estão menos concentradas. Características essas do transporte chamado transporte passivo, né? É o tipo de difusão simples passando diretamente pela membrana sem gasto de energia. O transporte passivo caracterizado por um transporte sem gasto de energia onde as substâncias passam de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. E aqui especificamente mostrando substâncias passando diretamente pela membrana característica aí de uma difusão simples. Vou continuar, ok? E aqui mostrando o transporte que é o transporte por difusão facilitada. Diferente da difusão simples que as substâncias passam diretamente pela membrana na difusão facilitada existe uma proteína facilitadora. Essa proteína que vai permitir a passagem sem gasto de energia da onde a substância está mais concentrada para onde essa substância está menos concentrada. Tá bom? Vou seguir. E aqui também falou antes de iniciar o transporte ativo e falou de osmose. No caso da osmose o que está passando? Está passando o solvente. Então aqui a gente está falando de tipos de transportes. Que pode ocorrer o transporte de soluto aquilo que é dissolvido numa solução. E no caso da osmose o que está passando é o solvente. Certo? Que também acontece sem gasto de energia e vai passar de uma região onde você tem as substâncias estão com o que a gente chama de meio hipotônico. Ok? Porque ali tem mais água. As substâncias estão mais diluídas. Tem mais água relativa do que a outra parte da membrana. E aí onde você tem uma maior concentração dessas substâncias é do soluto, né? Onde você tem maior concentração de soluto você está falando de uma solução que é hipertônica. Então, atenção. Transporte passivo. Sem gasto de energia. Ok? O soluto vai passar. Quando você está falando de soluto vai passar de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. No caso da osmose o que vai acontecer é que não é a passagem de soluto que está acontecendo. Então, meio transporte passivo. Sem gasto de energia. Mas o que vai passar na célula é líquido, né? O que vai passar é o solvente ali. Seguindo o exemplo do vídeo, tá? Então, o solvente, a água na grande maioria dos casos vai passar do meio hipotônico, né? Ou seja, que tem uma menor concentração ele está menos concentrado para o meio hipertônico. E a gente vai ver com mais calma o osmose. Vou seguir para o transporte ativo. Agora, o transporte ativo transporte esse com o gasto de energia. Ok? O que acontece contra o gradiente. O transporte ativo O transporte ativo E aqui, gente, mostrando outros tipos de transporte pela membrana, tá? Transportes esses que vão estar relacionados com a propriedade, né? A capacidade que membranas têm de englobar materiais, tá? Então, quando você tem a formação de pseudópodes você chama de fagocitose. Existe, então, a formação de pseudópodes e o material é englobado e internalizado. No caso da pinocitose existe uma invaginação da membrana, né? Então, a membrana as substâncias se aproximam das membranas ela, então, imagina que a superfície da membrana ela vai invaginar e, então, internaliza o material que estava ali próximo da membrana, tá bom? Então, são outras formas de transporte. Esses dois processos que eu falei fagocitose e pinocitose estão dentro da endocitose que é quando você tem um transporte para dentro da célula. Caso a célula esteja eliminando substâncias, né? Aí a gente fala que é um processo de exocitose, tá bom? Então, é o transporte para fora. Agora, vamos mudar para o outro lado da nossa célula intestinal. Materiais podem ser exportados em vesicles que fuse com a membrana e lançam suas contens fora da célula. Esse processo é chamado exocitose. In endocitose, a membrana pincha in, formando um vesicle que contém material de fora da célula. Na essa parte da célula, nós também podemos ver oxigênio e carbon dioxide difusindo across a lipid bilayer. Céls usam todos esses processos para conseguir o que precisamos. E nessa última parte do vídeo, mostrando a difusão que acontece com os gases. Gases, esses são os nossos gases da respiração. Como é que esses gases passam do, por exemplo, do ar que está lá nos nossos alvéolos, o ar que chega nos nossos pulmões, para o interior do nosso corpo. Como é que eles passam para o interior, por exemplo, da célula, da imácia que carrega esses gases e como é que essa célula então consegue esse transporte, acontece a difusão, permite que o gás, que o oxigênio entre na célula e então essa célula passa a transportar esse gás ligado à hemoglobina. A gente vai ver isso com mais detalhes, gente, esse transporte quando a gente vai ver uma fisiologia de sistema pulmonar. Mas essa parte de como é que na membrana esse gás passa por difusão, ou seja, de onde ele está mais concentrado dentro do pulmão, no ar que chegou nos alvéolos, para a célula é exatamente por esse processo aqui, que vocês viram aqui. Está passando o oxigênio de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado por difusão. Beleza? Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo novamente, por isso até que eu coloquei o link lá na plataforma. Vale a pena assistir o vídeo todo na íntegra depois de ter estudado, sem interrupção, mas para que você fixe e também consiga visualizar esses processos. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida sobre o vídeo, sobre os transportes? Não. Facilitou o vídeo e consegue visualizar bem? Sim. Ok. O vídeo facilitou muito. Ajuda bastante, né? Veja o vídeo novo depois de estudar, depois de ler, na hora que estiver fazendo os exercícios, assistam o vídeo novamente, que ele vale super a pena que você consegue visualizar como é que isso acontece na célula. Algo que é tão complicado, às vezes, por ser microscópico, a gente fica, gente, como é que é isso, né? E esses vídeos, eu acho que facilitam muito o aprendizado, tá bom? Uma outra coisa que eu aconselho é você, depois que assistir o vídeo, você fazer um resuminho, tá? Do que, dos tipos de transportes, do que que acontece em cada tipo de transporte, tá bom? Meio simples, você pode fazer no seu caderno mesmo, mas eu acho que é super válido. E se você tiver alguma dúvida, você coloca lá, lá no nosso fórum, né, a sua dúvida e a gente explica depois, tá bom? Tá. Beleza? Ah, na próxima aula a gente pode falar, inclusive, do processo de osmose. eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode colocar lá no chat que a gente traz para o próximo encontro. Ok? Ok. Então, tá, gente. Vou parar por aqui, mas vou lá, não sai ainda não, porque eu vou fazer a chamada. Era outro recado que eu queria dar. no final da aula eu tenho colocado no fórum, lá na plataforma no i, a lista de presença, tá? Ou seja, pessoas que participaram do fórum e também aqui do Zoom. Então, no final da aula, saindo aqui do Zoom, dá um pulinho lá na plataforma, vê se seu nome está na lista, vê se está ok. Porque a partir de agora, gente, eu sigo aquela lista ali. se você não tiver ali, escreve embaixo Camila, estive aqui. Lembra que você pode dar o seu oi lá até 11h59 daquele dia, tá bom? Então, ah, não pude estar no Zoom no horário marcado, não tem problema. Vai lá, escreve Camila, estive aqui, estava estudando planejamento, tudo ok, eu tenho alguma dúvida, coisas desse tipo. E aí, eu vou incluir na lista de presença. mas deem uma checada, tá bom? Tá bom. Então tá, deixa eu só fazer, aproveitar para fazer a lista aqui, eu vou parar a gravação, caso vocês queiram e precisem, ou precisem, já sabem que vai ficar disponível para vocês na plataforma ONUI, pasta de hoje, tá bom? Tá bom?